E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer um vídeo aqui em que eu ainda não fiz no canal. Eu fiz um vídeo parecido, porém não um vídeo do jeito que eu vou fazer hoje. Cês sabem que não faz tanto tempo assim que eu comprei o meu Audi R8. Faz um tempo e tal, porém eu quase não andei com ele nesse tempo todo que eu tô com o carro. Porque aconteceu aquele grande imprevisto no final do ano e o carro ficou um tempão, mano, na oficina. E agora ele voltou aqui pra casa, né? E cês lembram aí que quando eu comprei ele, eu peguei e fiz um vídeo mostrando o carro pro meu pai e pra minha mãe. Eu levei eles pra dar uma volta junto comigo no Audi R8. Só que, galera, foi um rolê muito tranquilo, porque a gente foi na avenida de casa, tava muito trânsito, não dava pra andar com o carro direito. E além de tudo, o carro ainda tava com o escape original, ele nem tava com o barulhão. E hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar a minha mãe pra ir dar uma volta junto comigo no Audi R8 pra mim ver a reação dela. Porque, tipo assim, ela andou comigo, mas ela andou nessas condições que eu acabei de falar. Num dia que tinha trânsito, num dia que não dava pra andar muito bem com o carro. Então eu vou subir lá na cozinha, que ela tá lá na cozinha, lá em cima. E ela nem imagina, mano, que hoje eu vou acelerar pesado com ela no comando do R8 ali, mano. Eu não sei o que que ela vai me falar. Ó, já vemos aqui, ó, um cachorro bala vindo aqui a milhão. Corre! Corre, maluco! O cachorro tá meio perturbado, tá ligado? E... vamos lá, vamos chamá-la aqui. Ó, mãe, tava falando pra galera ali que eu vim te fazer um convite, sabe? Falando nisso, gostei de sua blusa, hein? Ó, tá lá no site, hein? No primeiro link da descrição aqui. Eu vim te fazer um convite, porque, tipo assim, eu comprei o R8 e eu quase não andei com ele, né? Tipo assim, já faz um tempo que eu tô com o carro, mas ele ficou bastante tempo parado. E você lembra que quando eu comprei, eu levei você e o pai pra dar uma volta, né? Sim, foi. Então, e eu queria fazer um rolê parecido hoje, só que mais tranquilo, né? Porque aquele dia tinha muito trânsito, tava tão ruim, você não acha? Hum, tô vendo esse trânsito, você tá querendo apontar? Quer ver? Vem aqui comigo, vamos lá, vamos lá. Você tá querendo apontar? Não, eu vou levar você pra dar uma volta, né? Faz tempo que você não... Galera, quem acredita aí que ele tá querendo... Não sei se você lembra como que ia andar no R8, mas você aceita? Ó o coração. Aceita, mãe? Eu vou, né? Mas só o coração, eu não tô saindo pra volta. Bom, então tá, ela topou, galera, ó. Já é o começo, ela topou. Ó, o carro tá aqui. Vou ligar aqui pra já ir esquentando, né? Vamos ligar aqui pra já ir esquentando, rapaziada? Né? Já vamos dar... Ai, bateu a porta, meu Deus. Vamos dar uma partida aqui, que ele tá frio. Quando você andou comigo, ele tava com o escape original, né? Não tava com esse escape. É, agora ele tem que dar uma esquentadinha antes da gente sair, galera, ó. Tá esquentando aí, tá no cold start, né? Tá bem frio. Então, vamos esperar aqui. E você tá pronta pra ir andar então comigo, né? Eu tô. Não sei o que você tá querendo, tá pronta. Ela não andou comigo ainda depois que eu troquei o escape, porque agora o carro tá barulhento, entendeu, mãe? Agora o carro tá, tipo assim, bem barulhento, então... Vai ser diferente, eu acho. Tá sinistro. É, tá sinistro. Bom, vou esperar sair do cold start. Ó, já deu uma diminuída. Aí, ó. E vamos sair daqui. Tá pronta? Consegue nem falar agora. Acho que ela vai conseguir falar na hora que a gente estiver andando, né? Então, vamos pegar o carro aqui, vamos levar a nossa mãe pra andar no Audi R8. Vamos ver o que ela vai achar. Enquanto isso, você já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, sem mais delongas, partiu! Mãe, tá pronta? Eu não, não tô pronta, porque se eu for, né? Bora aí, entrei. É só pra mil. Entrei, entrei. Gente, vocês sabem, né? A gente vai andar. Já saímos de casa, galera. Então, vamos ver. Você quer que eu vou de que jeito? Você quer que eu vou no modo automático? Apera automático, ó. Ó, aqui é automático, ele vai reduzir o automático pra mim, ó. Olha que legal. Ó, aí, ó. Mãe, você acha que o barulho do carro melhorou? Tá ótimo o barulho. Sério? Você acha que melhorou? Não, porque o vídeo é pra não entender, mãe. Você acha que melhorou o barulho? Melhorou sim. Porque, nossa, o barulho tava tão silencioso. Tava tão quietinho, não tava? Tava. Tava precisando do... O barulho tá louco. Não dava um escapamento, não dava? O barulho tá doidão, igual o Dodo desse M8. Mas, ei, você acha que aumentou, assim, o barulho? Sim, aumentou bastante. Tá? Ficou bom, hein? Ai, com menos mal, né? Ficou barulhento, né? Nossa, só que... Nossa, você acelera e faz um barulhão? Não, pior que daí o barulho... Problema é gasolina. O carro tá mil por hora. É, então, o problema é a gasolina aqui, ó. Que gastam com esse barulho. Ele faz mais barulho, né? Só que... Oi! Gente, eu nem vou chorar mais, gente. Por quê? Por quê? Chorar por quê? Porque eu não acho. Hã? Eu creio que não adianta chorar. Eu tô indo mó tranquilo aqui. Vai chorar por quê, dona Lídia? Vai chorar por quê? Fala. Mas, gente, é judia da mãe deles. Não, eu chamei você pra gente ouvir o barulho aqui, ver se tá mais alto. Não tô judiando, não. Mas dá pra você ficar... Pra dar uma volta, eu tô judiando. Dá uma volta de R8, eu tô judiando. Desde quando, agora? Gente, mas, ó, dá pra você fazer... Dá pra você acelerar com o carro parado. Parado, né? É. Então, mas é que parado, ele não... Não dá pra acelerar o mesmo tanto, sabe? Parado, ele muda, mãe. Gente, é muito louco. Para, parado, ele... Ele muda, assim, o barulho, sabe? Pode. Ó, você vê? Na curva, meu, ó. 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 Socorro, gente. Tá vendo? Ó, não, não. Na curva, ele muda. Ó. Você viu? Na curva, ele muda muito o barulho. Agora, onde que muda é aqui, ó. Quer ver? Vou te mostrar um negócio, mãe, ó. Isso aqui muda, meu. Ó, quer ver? Ó, você vai... Vou te ensinar. Você acelera. Você acha que daí mudou muito o barulho, mãe? Mudou muito, 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 muito. Só que você continua louco do mesmo jeito. Mas tá provado, então, o barulho do meu carro agora? Tá, achando assim, né? Porque antes ele tava tão quietinho, parece? Tava? Tava bem fácil, né? É, eu achava que ele tava mais quietinho, então acho que ficou mais legal, hein? Aí, minha mãe que tem que comentar aqui, né, rapaziada? Oi. Vai ajudar, eu vou me comentar aqui. Hã? E a galera aí tem que falar se concorda comigo ou não. Tá barulhando, sim. Tá roncando? Continua louco. Tá roncando? O chão tá roncando forte, hein, galera? Deixa eu ver. Hã? Nossa. Você achou que ela tava barulhada assim, mãe? Não, não tô. O que que aconteceu aí? Ah! Tem que fazer um teste, mãe. Vê se consegue ficar com a mão assim na hora que você leva. Vou fazer caca dentro do seu carro. Assim, é. Hã? Comendo, comendo. Vai se tá devagar. Aí, então. Será que você consegue segurar a mão, mãe? Será? Vamos ver. Tá puxado, hein? É, rapaziada. Vê a mãe aqui junto comigo. Acho que ela tá passando um cagacinho. Não sei, mano. Sei que... Por causa do barulho, né, mãe? Assusta, entendeu? Mas é tempo que ela não andava comigo, mano. O dia que ela andou, tá ligada? Acabou que foi um dia assim... É isso. Um dia a parte, sabe, rapaziada? Você queria seu filho também pra ele fazer com sua mãe, gente? Eu não sigo exemplo dele. É, rapaziada. Porque você acha que é um mau exemplo fazer isso, mãe? É, um mau exemplo. Levar a mãe pra dar no carro? Meu Deus, rapaziada. Sem compara. X, velho. Tá passando aqui, só tá rindo, rapaziada. Engoliu a voz, tá ligado? Tá aprovado o escape, então? Ah, tudo isso. Tá aprovado, então beleza, né? Gente, pra quem não sabe, quando você vê o Mike andando assim, a gente tá assistindo os vídeos, ele com o carro, parece que não é toda essa adrenalina. A adrenalina mesmo é quando você tá dentro dessa máquina aqui. Daí você vê que o negócio é perfe. O cinto tá rolando aqui 50 vezes, eu nunca sinto nada. Não, mas o cinto trava, né? Ele segura, né? Caso aconteça alguma coisa, ele tem que segurar você aí. Senão você vai sair voando. Rapaziada, deixa aí nos comentários, mano. O que vocês acham aí desse... Desse rolozinho aqui com a minha mãe. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que o R8 tá berrando? Vocês acham que ela tá com medo? Que ela gostou? Deixa que... Que foi judiação, né? Eu falo que foi judiação. Judiação, já lembro que eu falo... Parece que já estou te batendo, fazendo coisa ruim. Pode falar assim, tem que falar outra coisa, hein, mãe? Não sou de ano de mãe nenhuma, não. É a palavra feia, né, rapaziada? Tem que dar um alto nome, né? Arrumar o alto nome. Vamos ver, querido. Eu sei que, mano... Vou parar ali em casa. Vai nós ver. Ela descendo do carro. Vamos ver como é que se descer certinho, né? Ela que tá com as pernas tremendo aí. Não sei. Então, bora que bora. Tá aprovado? Gostou do escape ou não? Oxi! Tá caindo aí? Oh, mãe! Não, mas fala aí, você gostou do barulho? Ficou legal o barulho? Nossa, muito doido. Você achou que esse carro era desse jeito ou não? Não, eu achei que não tava assim. Foi diferente do dia que não andou? Não, não. Tô bem diferente. Bastante, né? Um rompo sinistro. Muito doido. E você acha que agora ele tá correndo mais ou não? Então, dá a impressão que ele tá correndo mais. Dá, né? Mas não, né? Eu acho que talvez. Não sei. Depende. Eu sei que, ó. Senta lá, toma água. Uma água com açúcar, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Ficou com medo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aí que eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais vídeos igual esse. Quem sabe a gente não faz a parte disso com o meu pai. Ou com o Jackzinho que acabou de vir aqui, né, Jack? Você quer passear, cara? Você quer alguma coisa aqui, Jack? Cagou pra mim. E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! E é nóis.